Vamos lá então, Alex. Mais uma vez aqui na lenda da curandeira, pessoal. Caramba, cara, vai ser. Acho que agora é que é. Vai dar casa, Carol. Lugar sinistro, né, cara? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Eu escuto um rugido. Rugido, mas eu escutei uma voz também, cara. Meu Deus, Alex. Fui bloqueado aqui, cara. Capaz, cara. Como, como? Como isso? O que foi? O que foi? Você foi bloqueado aqui, cara? Capaz, cara. Como, como? Como isso? Fui bloqueado. Não consegue entrar? Meu Deus do céu, cara. Olha ali. Fui bloqueado. Não consegue entrar? Meu Deus do céu. Olha ali. Pede licença. Pede licença. Pede a atualização. Pede a atualização para entrar aí, cara. Meu Deus, cara. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Eu acho que é porque eu não pedi licença, Alex. Pede licença, cara. Como isso, cara? Será que é, cara? Eu vou pedir licença agora para entrar no local. Sim. Peço licença para entrar no local? Isso, cara. Não. Deixa eu ver. Eu vou tentar entrar. Olá, vai dormir. Meu Deus, Alex. Meu Deus do céu, cara. Eu vou tentar entrar. Olá, vai dormir. Meu Deus, Alex. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Consegui, Alex. Consegui entrar. O que é aquela porta, cara? Você está fechando a casa. Cara, eu passei de burra. Eu fui bloqueado. Eu fui bloqueado, cara. Olha tudo o que eu fui falando aqui atrás da minha boca. Cara, manifestação no início já. Tu viu, tu viu, Alex? De cara, de cara. Um bloqueio para entrar. Por que será que ela te bloqueou? Por que eu não pedi licença? Vamos fazer um split box nesse vídeo. Vamos ter que fazer um split box. Vamos ver por que ela te bloqueou. Vamos ver. Olha só isso aqui. O que é essa criança aqui será, né, cara? Sim. As vezes, as vezes as crianças já são adultas. Sei lá. Ah, já são. Olha só a foto. São tudo adultos já. Alex, tem um dente de ouro ali, cara. Tem um dente de ouro ali, olha. É uma verdade, cara. Cara, tem tudo para se dar conta. Tem coragem de pegar o dente? Não, cara. Não é por questão de coragem. Meu Senhor. Sei lá, é. Olha a flor ali, olha. Provavelmente é da curandeira. Provavelmente. Provavelmente é da curandeira, tá ligado? Dois dentes de ouro, Alex. É? Olha aqui ou não? Aqui, olha. Olha só. Pois é. Não, deixa aí, né? Deixa aí. Fazer o que que você tem pra usar? Tá. Deus oito. Casa bizarra, cara. Não tá. Não tá carregando? Não, era pra tá, né? Tá, sim. Não. Não, porque ele fica aceso do mesmo jeito. Olha, não tá. Tá aceitando. Não tá, cara. Não tá aceitando o carro. Não tá aceitando, cara. Pessoal, se vocês verem um corte no vídeo, tá. Bateria tá fraca. Ela vai durar em cinco minutos. Aí eu vou ter que ir lá buscar um carro. Caralho. Vamos ver. Vamos lá. Nossa. Já tá com quantos? Já tá com cinco minutos de vídeo? Três por cento já. É. Deixa ela apagada agora. Caramba, cara. O Alex, já conta a história aí. Ai. Conta a história que eu fico junto contigo aqui. Pra economizar tua bateria. Pessoal, o Alex vai contar a história aí. Estou com o Ilionai aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. Tá, pessoal. Estou novamente. Estamos novamente aqui na lenda do curandeiro. Salve, pessoal, do canal do Ilionai. Pessoal, a lenda daqui é bizarra, tá. O que que acontece? Morava uma mulher aqui. E essa mulher, ela era curandeira. Ela vendia aquelas garrafas. Até mesmo doava, tá. Aquelas garrafões lá de remédio. Então, o que que acontece, pessoal? As pessoas compravam esses garrafões aí. Passavam mal. Acabavam falecendo, tá. Certo? Um homem aí, um dia eles vinham aqui comprar. Ele vinha comprar esse garrafão aí. Para a sua esposa, que estava muito doente. A sua esposa, quando ela tomou, ela passou mal. Acabou falecendo, tá, pessoal? Bem bizarro, tá. Esse homem aí revoltado com a situação. Não se acreditou. Vem até esse local aqui. Acabou tirando a vida dessa mulher. Desde então, o espírito dessa curandeira está trancado nesse local. Situações paranormais vêm acontecendo aqui bizarro, tá. Pegamos já, pegamos aqui manifestações aqui dentro, galera. E é muito assustador esse local. Hoje vamos fazer o Spirit Box, neném? Vamos fazer o Spirit Box aqui, pessoal. Sim. Porque, cara, teve manifestação, tá. Forte. Forte já no começo do vídeo. Meu Deus. E é isso aí, pessoal. E até vindo. Vamos fazer o Spirit Box para saber o porquê tu foi barrar naquela porta ali. Que olha, cara. Muito bizarro. Então, pessoal, se inscrevam no canal do Leonardo. Que vai estar na descrição desse vídeo. E vamos lá para mais uma investigação. Aqui. Aqui. É isso aí, pessoal. Canal do Alex na descrição e bora para o vídeo. Vamos lá então, Alex. O que é? Tô. Tô. Um. Um morcego aqui, cara. Um morcego aqui, cara. Um morcego aqui, cara. Um morcego aqui aqui, cara. Um morcego aqui, cara. Vou ter que apagar a minha led aqui, cara. Paga, vou apagar a minha também. Espírito da curandeira Deixa eu desligar aqui pra pegar melhor a luz pessoal Isso Espírito da curandeira, vocês É você que tá fazendo essas manifestações No início já? É você? Acenda esse equipamento no máximo Provando que é você Carregue até o vermelho Olha só, Alex, até o vermelho Cara do céu, estourando, estourando Olha só Tu viu, Alex? Meu Deus do céu, cara, tá Tá forte aí Aí, Alex, vamos desligar aqui Meu Deus, cara Cara, uma energia muito forte aqui, Alex Muito forte, cara Cara, vamos ter que iniciar esse Espírito Box Vamos ver o resto da casa aqui Olha lá Acho que tem uma cara feia esse ali, né? Tá louco? Não sei como tem gente que come, velho Ah, ninguém come morcego, né? Come? 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 Quem regou? Vai lá na... Vai lá no México, eles comem, rapaz Come até rato? Não, rato lá eles não comem, né? Não é no México, é na... Ah, na China China, Índia Olha só, vamos iniciar o Espírito Box? Vamos, vem cá Vamos achar um lugar aqui Fazer o Espírito Box Isso também dá pra fazer aqui, ó E aí, também dá? Também dá Quer fazer aí? Ah, então, vamos Pessoal, nós vamos fazer o Espírito Box aí Vamos iniciar o Espírito Box Vamos iniciar aqui, tá bom, pessoal? Iniciando o Espírito Box Iniciando o Espírito Box Olá, curandeira A gente fala com você Esse aqui é o nosso equipamento Deixa eu apresentar ele Com ele a gente tem a capacidade de falar com os mortos Os entes queridos Aqueles que não estão mais entre a gente Acredito que nenhum youtuber esteve aqui ainda Não, pô, nós fomos os primeiros Acho que nós é o primeiro Sim, fomos os primeiros aqui Você conhece esse equipamento? Você pode se comunicar com a gente? Sim Sim, eu posso Sim, eu posso Não conheço Não conheço Não conheço Então, tá Esse aqui se chama Espírito Box E é isso aí Você tá de parabéns É com a curandeira mesmo Que a gente tá conversando? Aham, sim Eu sou eu Tira uma dúvida Curandeira, porque você barrou o Eleonai ali na entrada? Ah, é verdade Você barra isso Ali não conseguiu entrar na casa? Você ia cortar ele fechado quando fui entrar? Por que que isso ali aconteceu? Não entendemos por que que você barrou? Não pediu licença? Não pediu licença? Não tinha certeza Ah, foi por causa que ele não pediu licença, isso? Isso mesmo Isso mesmo E o que que aconteceu? Você não Você não quis se materializar pra nós? Se manifestar? Você se manifestou já de cara Por que que você não apareceu pra nós? Pessoal, só deixando bem claro Esse é o segundo vídeo da noite, tá? Estamos já gravando a segunda vez aqui Eu apareci Eu apareci Como assim você apareceu? Mas nós não vimos nada, cara Não Não pegamos nada? Estou aqui Você está aqui? Aonde que você está? Porque nós não vimos nada Eu apareci Eu apareci Será que a câmera registrou ela? Vamos ver isso aí na edição Só se a câmera pegou e a gente não viu, né? Vamos ter que ir na edição então, cara Então você só está nos vigiando, isso? É mesmo É mesmo E qual o seu nome, curandeira? Verônica? Sim Sim, Verônica Sim, Verônica Ah, Verônica Verônica, então é o seguinte Conta um pouquinho pra nós da sua história Tá? Porque a gente tem a base do que aconteceu aqui Mas queremos saber de você Pode contar um pouquinho pra nós O que acontecia Do que você fazia? É verdade que você colocava veneno Nos garrafões aqui E vendia pro pessoal Doava? Sim, era isso Então você era uma curandeira do mal, na verdade Por que que você fazia isso? Você não curava, você matava, né? Olha aí Ao invés de curar, ela matava, né? Sim, ela matava Ela era uma matadeira, então Sim, por que que você fazia isso? Qual o motivo? Sou do mal? Bruxaria Você mexe com bruxaria também? Sim Sim Ai, meu Deus do céu Então você só queria mesmo Ou era pra tirar a vida das pessoas, né? Você enganava eles, né? Não Isso mesmo Nossa Isso mesmo, foi isso Nossa Tem alguma Aconteceu alguma coisa durante Da sua vida? Tem algum acontecido Que você Pra você se vingar Querer Prejudicar as pessoas? Tirar a vida delas? Não tem, fujam Ué, ela falou uma voz de demônio, né? Estrela, rugindo É muito estranho É rugindo, cara Tá vendo? Ah, você quer que a gente foge? Por quê? Você Vai nos atacar? Você quer uma ajuda? A gente tem que te oferecer uma ajuda Espiritual Se você tá pensando também nos atacar Não Não ataque a gente A gente só quer te ajudar Você aceita uma oração Pra receber o perdão Pelo mal que você fez A gente pode fazer uma oração Por você também Eu não quero, já disse Você não disse pra nós Que não quer ajuda ainda Verdade, você não disse Não disse Às vezes assim A gente pode fazer uma oração por você Você aceita uma oração? Não Não quero Saiu Deus Por que você tem essa revolta toda Sabendo que o mal era você que fazia? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Claro que fez A gente tirou várias vidas Como você não fez? Você se arrepende do que você fez? Ela tá confusa É um espírito confuso Fez muito mal E tá Tá perdoado Meu Deus Acho que a gente corre Perigo aqui, Alex Ela já falou pra fugir É muito retirada Essa casa Vamos fazer assim então Verônica Verônica, você não vai querer A nossa ajuda então Se você não quiser Nós vamos encerrar aqui O Street Box Eu e o Alex Faça aí Vamos encerrar, tá bom Verônica? Vamos encerrar então Tá bom? Então pessoal, isso aí Nós vamos tá encerrando Esse Street Box aqui Eu e o Alex Vou até desligar aqui já Já desliga já, cara Porque ela tá ameaçando Já mandando nós ir É E embora Pessoal, a gente se encontra aí No próximo vídeo, tá bom? Se inscreve no canal do Alex lá Tá sempre na descrição Se inscreve no meu canal também Se você tá chegando agora E é isso aí Valeu pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto